Fala meu parceiro, tudo tranquilidade? Seja muito bem-vindo, eu sou o Mega e no vídeo de hoje nós vamos acompanhar mais um vídeo de GTA V Não se esqueça já de deixar o seu joinha aí, segue o canal aí se você ainda não é inscrito e não se esquece de compartilhar com os amigos Isso vai ajudar bastante no crescimento do canal e vai me ajudar também a conseguir estar trazendo sempre conteúdos melhores pra você, valeu? Então curte aí o vídeo aí! Vamos falar com a tia malucona aqui Chega aí, xeradona, o que tu quer? Não tem nada de errado comigo, xeradona Bem, sua cara não parece muito boa, o que diabo está J.B? Ficando? E o que é você? Quer dizer, eu esqueci, sabe o que eu falo? Eu não sei o que eu falo, sabe o que eu falo? J.B., olha, J.B. vai perder tudo, ele vai perder a casa, sabe o que eu falo? O negócio, tudo, e você é seu parceiro, xeradona, você disse que você ia ajudar Ele não é meu parceiro Qualquer coisa, se isso é como você se sente O que eu sei sobre os carros? Olha, é fácil, se J.B. puder fazer, você pode jogar o barco, mas eu vou mostrar pra você, vamos lá, xeradona Certo, não fala isso não, comecei minha carreira como Youtube jogando uns mods de Minecraft sinistro, mano, cheguei nos meus primeiros mil inscritos no Youtube com esses mods de Minecraft sinistro Certo, xeradona, onde vamos? Trucks no David Sheriff Impound Oh, cara, eu não vou ter perdido isso Temos que todos sabem que você sempre se sente ou não, xeradona, 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 xeradona Ei, o que você está, amor? Ei, o que você está, amor? Eu criei o canal mais de... Eu criei o canal mais de... Mais de... Mais de... de zoo, assim, com meu filho, porque era época da pandemia Só um carro, sugar Não tem nada a se preocupar Depois eu quiser ligar meus olhos Uma vez que você vê, não dá pra desver, mano Isso é um fato É impossível desver uma vez que você já viu, cara É a Tanya, foda? E o meu filho Franklin, estamos enviando para o JB Ah, compreendo isso Oi, Tanya O carro é um Junker, já está lá há dias 10 a 7, estou morto Um bucho? Esse deveria ser fácil Não é fácil para o JB derrubar a sua cabeça Ou qualquer outra casa que ele está lá em Ele está perdido, seu dinheiro Ele está perdido, sugar Mas eu não ganho nada, sugar Mas eu não ganho nada, sugar Move essa seita de volta, e você sabe que eu vou fazer isso para você Isso é o que eu estou dizendo E aí, Tanya O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Oh my God Oh my God ...oh myoooooooh Fora o carrinho, anda aí, cara Isso não foi como eu vi o meu dia Você não tem idade para as suas avós de filho Resolvem fazer filho com 50 anos de idade, sabe? Tem uns casos assim desse tipo, mano De verdade, sério Tu vê aí, principalmente o Tik Tok, umas garotas assim tipo de 20 anos, casada com uns 10 e 70 Tu vê que é amor, cara É amor puro aquilo Porque eu poderia ter falado que era eu aqui trocando cartas para ele E se parece bem legal também, cara É nítido o amor nesse tipo de casal, mano Porra, o maluco aqui na frente vai andar mesmo, não? Desistiu da vida, parou, olha lá Aí fui eu cortar ele e resolveu andar Caraca, bote malucão Eu vou olhar já o Tik Boy, viu? Que me distraiu, que fez eu tirar o olho da direção, mano Porra Caraca Eu podia ter morrido, cara Eu podia ter morrido, cara Eu já vou lá ver, mano Calma aí, né Porra Porra, o maluco, ele tá batendo no carro corredor de você, cara É, você sabe como eu gosto Agora, onde está aquele telefone? Agora, onde está aquele telefone? Sei lá, mano Bom, meu amigo Então é isso Ficamos por aqui no vídeo de hoje Espero que você tenha gostado de ver como eu fiz para poder estar concluindo essa missão Não foi uma missão muito difícil, mas o jogo é prazeroso demais de jogar Se você curte esse tipo de tema, não se esquece de se inscrever no canal Deixar aquele joinha da hora Compartilha com seus amigos para mais vídeos também Para poder ajudar o nosso canal a crescer Isso também vai ajudar a gente a estar trazendo sempre conteúdos novos e bem interessantes Valeu Beijos Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau